A nossa próxima palestra começa agora. Ela tem o título A Mente no Cosmos e os Pés no Chão. Será proferida por Fábio Campos, que é engenheiro e escritor. O Fábio é o autor do livro que tem esse mesmo título A Mente no Cosmos e os Pés no Chão. Esse belo livro aqui. O Fábio vem de Fortaleza, no Ceará. Ele é mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia. É pós-graduado no MBA em Administração e Marketing na Faculdade Integrada do Ceará. E em vários títulos. Vou passar a palavra a ele, que vai iniciar a sua palestra intitulada A Mente... Espera aí um pouquinho. Não estou ouvindo o que você fala, que eu estou anunciando aqui. Não entendo nada. A Mente no Cosmos e os Pés no Chão. Fala conosco, Fábio Campos. Bem, estamos quase no ponto. Então, conosco, Fábio Campos, engenheiro e escritor. E sua palestra, cujo título é o mesmo do livro que ele lança. A Mente no Cosmos e os Pés no Chão. Fábio. Boa tarde a todos. Existe desafio maior. Existe desafio maior que compreender a realidade do universo e da vida, nas suas maiores, nas suas mais diversas formas de manifestação? A ciência, através de um método organizado, sistemático, lógico, procura responder as principais questões e angustas da vida e do universo. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque a ciência, a tecnologia tem disso também, né? Às vezes ela falha. Então, como sendo um produto do homem, falha também. Então, a gente está demorando um pouquinho aqui, mas estou certo de que a nossa apresentação vai já abrir. Bom, enquanto abre ali, eu vou contar um pouco da minha história e um pouco da história desse livro que eu estou lançando, tá? A Mente no Cosmos e os Pés no Chão. Da origem do universo à gestão do tempo numa visão científica. Isso aqui é o trabalho, resultado de mais de 1.500 horas de pesquisa, revisões literárias exaustivas, investimento próprio e muita disciplina para que esse trabalho pudesse se concretizar. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar aqui, apesar do nosso amigo Pedro Camargo já ter feito uma apresentação breve aí. Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho mestrado em engenharia e atualmente eu sou engenheiro da Petrobras. Eu estive aqui em Campina Grande pela primeira vez em 1997, na condição de espectador. Estive aqui novamente em 2002, na condição de espectador e vim sistematicamente procurando um espaço, tá? E eu acho que chegou no momento certo, no momento adequado, porque é o momento que eu consegui consolidar o meu pensamento e as minhas ideias de uma forma bem objetiva. Esse livro foi lançado já esse ano, tá? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Se a ciência foi um tópico de interesse e consideração geral, se seus encantos e consequências sociais foram discutidos com competência e regularidade nas escolas, na imprensa e à mesa de jantar, teremos aumentado as possibilidades de aprender como o mundo realmente é para melhorarmos a ambos, a nós e a ele. Carl Sagan. Esse é um dos referenciais que a gente usa nas nossas pesquisas. O Carl Sagan, um cientista e difusor do pensamento científico, tá? E aí a gente vê a ciência vista como vai no escuro, no escuro da ignorância que assola a humanidade. Hoje, no Brasil, a gente tem 5 milhões de pessoas com diabetes. 50% não sabem que têm diabetes. A gente tem aproximadamente 600 mil pessoas com o HIV positivo. 400 mil dessas pessoas não sabem que têm HIV positivo. Tá certo? Então, a gente vive num mundo de desinformação. Essa é a grande verdade. E aí, a técnica, a gente considera que é a melhor forma de fazer alguma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica simples, que é o seguinte. Você chega numa rodoviária, tá? E aí você compra um copo d'água, como esse aqui, tá? E aí você vai beber da água. Só que aí você não sabe por onde esse copo d'água passou. É o que você faz. Você pega o copo. Abre. Tá? Com cuidado. E aí, fazendo uso da própria lâmina de alumínio, você... Com total segurança e higiene, bebe da água. Sem risco nenhum de pegar a doença. Tá certo? Então, aqui a gente não está propondo nenhuma técnica milaborante, nada excepcional. São coisas simples para poder resolver o nosso problema no dia a dia. Tá certo? Então, vamos lá. Essa ciência, ela possui um método. Um método de observação, que possui uma hipótese, uma experimentação e uma generalização. Tá certo? E tem como princípio também a verificabilidade. Então, esse é um dos princípios da ciência. Então, a ciência é o seguinte. Você mata a cobra e mostra o pau. Tá certo? Se você não puder mostrar o pau, você mostra o rabo da cobra. Tá certo? Então, a ciência trabalha nessa forma. Você tem que provar. Existe o princípio da verificabilidade. Argumentos não removem dúvida. Somente através da experimentação é que o homem vai trazer conforto à própria consciência. Tá certo? Vamos lá. Então, e de uma forma simples, ciência é observar atentamente a realidade circundante. Você não precisa ter título de doutor, título de mestre, nem nada disso. Se você for uma pessoa alerta ao seu dia a dia, você está fazendo mais ciência do que muitos cientistas diplomados, com certeza. Aqui a gente faz um paralelo e mostra que as oito nações mais ricas do mundo, ou seja, que possuem maior PIB, são exatamente aquelas oito que mais produzem ciência também. Isso em 2002. Será coincidência? Ou há uma correlação aí, de fato? Bom, e essa ciência, ela trabalha dentro de uma espiral evolutiva. Então, a gente tem aqui a produção e a difusão da ciência, o ensino da ciência, e até chegar na divulgação da ciência. Então, esse conhecimento se amplia à medida que a ciência avança. E também se amplia o universo de pessoas que são atingidas por esse conhecimento. Então, de forma helicoidal, é que avança o conhecimento científico dentro da nossa sociedade. Vamos lá. E aí a gente procura trabalhar essa ciência com arte. Está certo? Uma ciência analítica, sistêmica, uma ciência alegre. Está certo? E aí, a gente vai mostrar aqui para vocês a explosão do saber. Que tanta produção científica é essa, né? Vamos lá. A gente começa pelo começo. Big Bang. Então, toda a massa que compõe o universo estava concentrada na esfera do tamanho de uma laranja. Está certo? Isso há 13,5 bilhões de anos. E aí, essa matéria que virou poeira, ela foi se condensando. Está certo? Se aglutinando no fenômeno que se chama acreção. Até a formação dos sistemas planetários. Essa é a explicação científica para a formação dos sistemas planetários. E aqui, a gente tem um exemplo de um sistema planetário. O Sol, o sistema solar. E a gente vê aqui, o Sol, a Terra e os demais planetas apresentados em proporcionalidade de tamanho. Então, proporcionalmente, o Sol, a Terra e a Lua, eles são desse tamanho aí. Em termos de distância, não seria possível colocá-los nessa tela. Vamos lá. Então, a gente tem a galáxia. Como a nossa galáxia, a Via Láctea. Que vai ser formada por 100 bilhões de sistemas planetários. Está certo? 100 bilhões de sistemas planetários. Isso aqui é uma galáxia semelhante à nossa galáxia, a Via Láctea. E aí, um cientista muito curioso, ele passou a olhar para o céu através do telescópio Hubble. E observou que, em um grau quadrado, ele tinha 2 milhões de galáxias. Em um grau quadrado. E aí, a conclusão que ele chegou é que, ampliando esse grau quadrado para toda a calota esfera que pode ser observada, a gente vai ter 100 bilhões de galáxias formando o nosso universo. Isso aí foi comprovado. Não é achismo. É conclusão. E passa pelo crivo de outros pesquisadores que teimam, está certo? Com aquelas afirmações. E chegaram à conclusão de que isso é um fato. Isso é um fato. Conclusão. Com 100 bilhões de sistemas planetários em cada galáxia, o grão de areia na Terra é mais que a Terra no universo. Vida só na Terra seria desperdício de espaço. A gente vê aqui o nosso planeta, que teve a sua formação há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E aí, seguindo no tempo, a nossa proposta é essa, até chegar na gestão do tempo, no dia a dia, a gente vai ter a origem da vida que prossegue evoluindo até a origem do homem. E para representar isso, a gente tem um áudio. A visão da ciência evolucionista, a aventura da evolução humana no planeta Terra é um episódio muito curto quando comparado à história do planeta. Para a nossa. Há quanto tardiamente a espécie humana chegou à Terra, o ambientalista californiano, David Brauer, concebeu uma narrativa com o que menos 4,5 bilhões de anos de idade do planeta nos sete dias da história bíblica da criação. No cenário de Brauer, a Terra foi criada no domingo a zero hora. A vida, na forma das primeiras células bacterianas, aparece na terça-feira de manhã, por volta das 8 horas. Durante os dois dias e meio seguintes, o microcosmo evolui e por volta da quinta-feira à meia-noite está plenamente estabelecido, regulando todo o sistema planetário. Na sexta-feira, por volta das 16 horas, os micro-organismos inventam a reprodução sexual e no sábado, o último dia da criação, todas as formas de vida visíveis se desenvolvem. Por volta de uma e trinta da madrugada do sábado, os primeiros animais marinhos são formados e por volta das nove e trinta da manhã, as primeiras plantas chegam às praias, seguidas duas horas mais tarde por insetos, anfíbios e répteis. Dez minutos antes das 17 horas, surgem os dinossauros, perambulam pela terra em luxuriantes florestas tropicais durante cinco horas e então, subitamente, morrem por volta das 21 e 45. Enquanto isso, os mamíferos chegam à terra no final da tarde, por volta das 17 e 30, e os pássaros já à noitinha, cerca das 19 e 15 horas. Pouco antes das 22 horas, alguns mamíferos tropicais que habitavam árvores evoluem nos primeiros primatas. Uma hora depois, alguns destes evoluem em macacos. E por volta das 23 e 40, aparecem os grandes símios antropóides. Oito minutos antes da meia-noite, os primeiros símios antropóides do sul se erguem e caminham sobre duas pernas. A primeira espécie humana, o Homo habilis, surge quatro minutos antes da meia-noite. Evolui no Homo erectus meio minuto mais tarde e nas formas arcaicas do Homo sapiens, 30 segundos antes da meia-noite. Os neandertais comandam a Europa e a Ásia de 15 a 4 segundos antes da meia-noite. Finalmente, a espécie humana moderna aparece na África e na Ásia 11 segundos antes da meia-noite e na Europa, 5 segundos antes da meia-noite. A história humana escrita começa por volta de 2 terços de segundo antes da meia-noite. No último milésimo de segundo da noite do sétimo dia são lançados o livro A Mente no Cosmos e os Pés no Chão do mestre Fábio Campos Moraes e o site www.fábiomoraes.com Bom, turma, então é isso. Está lançado o livro. Eu queria agradecer a Marta Aurélia que fez esse álcool para a gente. Inclusive, ela deve estar aqui no nosso auditório. Está certo? Bom, lá de Fortaleza, Marta Aurélia. E aí, a gente vê que nesse processo de humanização, o homem, segundo a ciência evolucionista, não é mais nada mais, nada menos do que um processo evolutivo dos símios ou dos macacos, como de uma forma mais simples de se falar. E aí, a gente percebe o seguinte, que hoje, no ano 2006, a vida é um show. A gente vive um verdadeiro show. A vida é muito bonita, o planeta é muito bonito, tem problemas, tem, de toda a natureza, mas a vida tem muito valor e significado, com certeza. Aqui a gente vê uma foto de satélite mostrando a América do Sul, né? Aqui a gente vê os nossos amigos, os irmãos americanos, como é que eles chegaram. A gente pode lembrar que há cento e poucos anos não existia luz elétrica no planeta. Então, a gente evoluiu em cem anos, muito mais do que a gente evoluiu em milhares e milhares de anos. E aí a gente afirma, né? O planeta é a minha casa, a humanidade é a minha família. Somos aproximadamente seis e meio bilhões de habitantes no planeta, já hoje. E a gente percebe o seguinte, que ao longo do tempo, o poder, a dinâmica do poder na nossa sociedade, ela vem se transferindo gradativamente do meio agrícola para o meio industrial, em seguida para os meios de comunicação e hoje para os meios que detêm a informação. Então, quem passou aqui lida fundamentalmente com a informação. O cara mais rico do mundo lida com a informação, o Bill Gates. O segundo mais rico é o sócio dele. O terceiro trabalha com a informação também. Entre os 40 mais ricos, mais ricos com até 40 anos, 39 trabalham com a informação. Então, a informação é que determina se você vai estar numa praia ou numa ilha. depende da informação que você tenha. E para o mundo, o mundo quer que você arrume a informação de um jeito que lhe seja conveniente. É isso que o Bill Gates faz. Está certo? E aí, a gente percebe o seguinte, dentro desse processo, que a gente pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. E aí, dentro desse processo, a gente percebeu que sendo pessoas, a gente, essencialmente, anseia por três coisas. Crescimento pessoal, melhoria profissional e reconhecimento social. Essencialmente, todo mundo quer isso. É isso que eu quero, é isso que você quer. E eu acho que é o que todo mundo quer, com certeza. Tá? E para você conseguir esses três projetos, né, a gente percebe o seguinte, que o mundo quer gente com a cabeça no lugar, de conteúdo interno nos olhos, conteúdo interno, idealismo nos olhos, e os dois pais no chão, na realidade. e a gente propõe, para você alcançar isso, você vai desenvolver quatro inteligências, que a gente chama inteligência corporal, inteligência bioenergética, inteligência emocional, inteligência intelectual. Tá? E o que é essa inteligência corporal? Né? A inteligência corporal vai ser você manter uma alimentação saudável. tá? Então, a ciência, ela já desvendou quais são os itens ideais para uma alimentação. Por exemplo, um prato, essencialmente, deve ter 60% de carboidrato, 30% de gordura, 15% de proteína. Tá? E essas informações são necessárias para poder, eu ter, uma nutrição adequada, uma vida saudável. E aí, atividade física regular, não é passar quatro horas na academia, 30 minutos, três vezes por semana, resolve o problema de qualquer um. Atividade, vai depender da individualidade de qualquer um. Não existe uma atividade específica, ideal. O sono. Então, a gente entra com algumas dicas também, que a gente pesquisou de especialista no sono. Tá? Então, o sono, o ideal, ambiente escuro, sem televisão, ambiente limpo, agradável, uma higiene pessoal adequada também, tá? Não fumar e não ir beber moderadamente, isso é o ideal, né? Uma sexualidade madura, o que é isso? Uma sexualidade monogâmica ativa, tá? E, finalmente, exames médicos regulares. E se a gente investir nisso, a gente vai estar investindo naquilo que a gente considera que é o maior patrimônio na vida, tá? É a saúde. Cada um, a coisa mais importante na vida é o que? A saúde. Indiscutivelmente, não tem jeito. Sem saúde, eu não faço nada. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é mais importante? Então, em primeiro lugar, eu tenho que colocar o que? Minha saúde. Tá? Ela que vai me dar longevidade, ela que vai me dar qualidade de vida e disposição para continuar com essa vida. E aí, a gente entra com algumas referências aqui, né? No caso, Nuno Cobra, tá? A semente da vitória. E aí, a gente propõe uma atividade como a investida sobre a cabeça. Vamos lá? Há milhares de anos, uma forma ousada, sadia e eficaz de potencializar os efeitos... Posso falar? Posso falar? Há milhares de anos, uma forma ousada, sadia e eficaz de potencializar os efeitos dos exercícios físicos é executar após a prática diária a posição invertida sobre a cabeça, cujos benefícios nenhum outro tipo de prática desportiva oferece. Denominada de shishasana no yoga, a invertida fortalece o sistema respiratório e circulatório, possibilita reposicionar os órgãos e tecidos e ainda ativa o sistema endócrino que coordena as funções hormonais. Essa prática faz o sangue correr mais facilmente para a cabeça, alimentando os neurônios e ativando as funções cerebrais de raciocínio, memória, concentração e criatividade. Por fim, a invertida sobre a cabeça permite ver o mundo por outro ângulo e mudar a percepção que se tem dele. vocês podem achar que isso aqui é fácil. E é, para mim é fácil, para quem sabe é fácil. Agora, eu tenho 36 anos, tá gente? E eu aprendi isso aqui com 34. Ou seja, passei 5 meses investindo para conseguir fazer isso. então, quer dizer, se eu posso, qualquer um pode. É uma questão de meta e de objetivo. Vamos lá. Inteligência bioenergética. Isso aí diz respeito à aura humana, diz respeito aos chakras, diz respeito ao estado vibracional, à projeção da consciência. A gente considera que você investindo na sua inteligência bioenergética, você vai alcançar o segundo maior patrimônio na vida, liberdade. Porque quando você domina a energia, você tem mais disposição para encarar desafios, tem mais disposição para as perguntas angustiantes e para os constrangimentos do dia a dia. Então, quem trabalha com energia, vai ter mais liberdade e autonomia. Vamos lá. Então, aqui a gente vê o que é essa aura humana. A gente mostra aqui um exemplo tirado da fonte do livro Projeciologia do Valdo Vieira. Aqui a gente vê os chakras, os sete principais, porque na verdade são aproximadamente 88 mil chakras no nosso corpo. Estado vibracional são técnicas para você formar um campo de energia que vai te proteger contra o mal-olhado, a peitica dos outros e essas coisas afins. E finalmente, você desenvolvendo a sua inteligência bioenergética, você pode alcançar a dominar e a experimentar o fenômeno da projeção da consciência ou viagem astral ou desdobramento, ou seja lá qual for o nome que você queira dar. Está certo? E a ciência aborda toda essa temática de uma forma isenta, sem misticismo, sem medo, sem esoterismo, nada disso. a gente tem o maior respeito pelas outras linhas, quaisquer que sejam. A gente tem a nossa. Eu me identifiquei com essa. Está certo? É ela que me traz resultados. Para outros, outras coisas trazem resultados, então cada um segue o caminho que melhor lhe traz resultados. Para quem quiser conhecer alguma coisa de energia, a gente cita aqui duas fontes, o projeciologia e a profecia celestina. E o nosso livro também aborda isso. Vamos lá. Inteligência emocional, boa vontade, paciência e persistência, alegria, perdão. E aí você investindo na inteligência emocional, você vai alcançar o terceiro maior patrimônio na vida segundo a nossa concepção. Disciplina. disciplina. Quem tem disciplina tem tudo. Tendo saúde e liberdade com a disciplina você chega lá com certeza. Está certo? E aí a gente cita aqui algumas fontes, né? O pai da inteligência emocional. Esse livro aqui foi lançado em 1995. Esse cara aqui é um médico psiquiado, tá? O Goleman. A gente cita aqui o livro do perdão também. A gente ensina a perdoar, tá? Você experimenta o perdão. Ontem a gente viu aqui uma palestra magnífica do nosso palestrante espírita falando a importância do perdão. Está certo? Mas me desculpe, ele não ensinou a perdoar. E essa pessoa aqui, a Roby Kazajian, ela ensina a perdoar. E no nosso livro a gente traz um tópico de duas, três páginas sintetizando essas ideias aí e jogando para quem tiver interesse. Tá? E finalmente, para fechar essa questão da inteligência emocional, a gente cita aqui a alegria, a força maior. Os Hare Krishna que nos digam isso. Tá? Porque eles são o maior exemplo de alegria que a gente encontra aqui. E estão aí cheio de energia, cheio de disposição porque fazem as coisas com alegria. Tá certo? E aí o resultado dessa inteligência emocional, dessa disciplina, no meu caso, é o livro. Tá? Bom, e fechando essa, a quarta inteligência, que é a inteligência intelectual, a gente considera importante uma boa formação acadêmica, organização na aprendizagem, educação financeira, comunicação e marketing, busca da excelência, gestão do conhecimento, consciência ecológica e, finalmente, administração do tempo e osso criativo. A gente tentou filtrar algum desses temas aí e excluir, para não ficar uma coisa muito extensa, mas acabou que não deu. Tudo isso aí, na nossa visão, acaba por ser essencial. Então, e você investindo nessa sua inteligência intelectual, você vai alcançar a quarta coisa mais importante na vida, dinheiro. Por quê? Dinheiro possibilita tu viajar, possibilita tu comprar roupa, comprar computador, tu ter uma boa casa, tu se alimentar bem, fazer exercício, conhecer pessoas interessantes, comprar livros, se instruir. O problema é que as pessoas muitas vezes colocam o dinheiro em primeiro plano. O dinheiro tem que estar em quarto plano. Primeiro, saúde. Está certo? segundo, liberdade. Terceiro, disciplina. E quarto, dinheiro. Está certo? Quem achar que o dinheiro não é importante, eu posso dar o número da minha conta e banda lá para a minha conta o dinheiro, não tem problema nenhum. mas ajuda. Não compra toda a saúde, mas sem dinheiro fica difícil até você manter a saúde, não é? Vamos lá. Então, a gente considera que a graduação é importante para o jovem se inserir nessa sociedade que exige o canudo. O canudo tem o seu valor. O que seria de muitos de nós ser um canudo? Aqui a questão da aprendizagem. Então, você pode aprender através de filmes também. A gente propõe aqui uma ciência que ela investiga através de diversos meios de comunicação. Não é só aquela aula chata que você vai aprender através dela, não. Você tem vários canais de recepção. E filme é um excelente canal. Então, a gente cita aqui esse Madagascar. Educação financeira. Você saber lidar com dinheiro. Você saber investir. Você saber guardar. A gente vê pessoas que não tem nada e está lá na garagem cheia de brinquedo velho, quebrado. Passou a vida comprando treco. Por quê? Não tem educação financeira. Na escola não ensinam isso. Por quê? Porque a nossa sociedade ensina a gente a consumir, 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 consumir. Está certo? Então, se eu for pelo caminho convencional que a sociedade me oferece, eu não vou para lugar nenhum. Até porque eu nem estaria aqui. Estaria lá em Olinda ou Salvador brincando no Belo Carnaval. e aí a gente aborda esses tópicos todos aí no nosso livro mostrando um pouco a importância de tudo isso. Fundamenta de forma lógica, racional, organizada essa pesquisa. O Pai Rico, Pai Pobre é o livro que trata dessa temática. Outro tema que a gente aborda é a busca constante da excelência. Esse aqui é um modelo de liderança do Bernardinho do vôlei, o nosso grande técnico campeão olímpico. Está certo? Eu tive a oportunidade de ir uma palestra dele e a gente pôde ver essas ideias dele, pesquisei e sintetizei em um tópico da inteligência intelectual. Outro tópico é a gestão do conhecimento. É você saber aonde está aquela informação que você já usou que vai precisar dela novamente. Isso é a gestão do conhecimento. É um simples telefone de uma pessoa que você anota. Isso é a gestão do conhecimento. E isso pode ser mais complexo também. E aí a comunicação e o marketing, você se expressar, você se comunicar, cria um blog na internet, a gente vê aí que ideias não tão salutares acabam resultando em vendas e vendas. Por quê? Porque a pessoa se comunicou adequadamente. Agora, o problema não é na internet, o problema é na sociedade a qual anseia por aquele produto de consumo. Está certo? Cabe a nós usar essa ferramenta com a boa finalidade. E aí, entrando na temática do nosso encontro na nova consciência, a gente propõe a questão da consciência ecológica. Então, a gente usa como referência o livro do Feed of Capra, A Terra da Vida. Esse cara é um físico quântico austríaco que vive pelo mundo na palestra. Ele hoje é um ambientalista. E aí, o que aconteceu? O Capra percebeu que os sistemas vivos possuem alguns princípios de funcionamento. Quais são? Interdependência, natureza cíclica, parceria, flexibilidade e diversidade. Então, na natureza, nos sistemas biológicos, nos sistemas vivos, a interdependência é evidente. Ou seja, um componente da teia da vida atua, age e isso repercute nos demais componentes dessa teia. E aí, essa ação repercute no próprio agente. E ele sugere que a gente pode usar esses princípios os quais ele observou nos sistemas vivos para as comunidades humanas também. Então, ele propõe para a gente cuidar dessa interdependência que os humanos usam dos princípios da natureza, da natureza cíclica, por exemplo. Ao longo dos bilhões e bilhões de anos, a vida vem se reciclando. Os átomos fazem parte da vida, morrem e novamente aquele átomo vai recompor uma nova vida. Então, a vida se recicla. Ele propõe que a gente perceba isso e que a gente gere a menor quantidade de resíduos possível e que esses resíduos, quando forem gerados, sejam reutilizados pelas comunidades humanas. É isso que diz a natureza cíclica. A gente percebe também a parceria, ou seja, os seres vivos, eles vivem eternamente e continuam a parceria. Então, ele sugere que a gente aprenda com esses seres vivos e adote também nas nossas relações a parceria. E aí, a flexibilidade é outro princípio que é evidente na natureza. A diversidade, aquilo que a gente vê aqui se manifestando no encontro da nova consciência, a diversidade, o respeito, a adminação. Então, a gente percebe que se dependesse dessa comunidade que se encontra aqui durante o carnaval, a humanidade certamente teria uma sustentabilidade garantida. Mas, infelizmente, não somos só nós que fazemos a população do planeta. Então, cabe a nós difundir essas ideias, escrever livros, tá certo? Vim aqui na frente, procurar, buscar, porque nós temos a consciência. Se a gente não tiver ação, as pessoas que não têm bons princípios, elas vão ter ação. As pessoas boas, muitas vezes, elas são passivas. Nós somos passivos. Enquanto os outros, que não têm tanta boa índole assim, eles são ativos. Eles agem, eles fazem, e acabam por prevalecer os seus pensamentos e suas ações. Bom, e aí, fechando, essa temática da inteligência intelectual, a gente propõe a questão da administração do tempo. A administração do tempo é um tema que vai te dar subsídios, ideias, para que tu possa gerir melhor as tuas atividades no teu dia a dia. E, o princípio da administração do tempo consiste em quê? Viver o momento presente. Vive o momento presente, aqui e agora. não pense, preste atenção. A gente pensa muito. Quando tu pensa, as coisas acontecem e passam na nossa frente. Mente alerta, olho vivo e faro fino. Inspire, expire profundo. Então, se estiver divagando, pensa na respiração. Quem respira bem, vive bem. A pessoa que está divagando, pensa na respiração que tu volta. Respiração, é pé no chão, com certeza. E a percepção, tá? Então, a gente considera que isso é que vai te dar condições e ferramentas para poder tu se desenvolver melhor, a tua percepção. Os teus projetos, as tuas oportunidades, elas vão surgir na tua vida e se tu não tiver com a tua percepção alerta naquele momento, tu não vai identificar aquela oportunidade. Tá? Então, a percepção é ela que vai dar condições para que a gente possa ver a hora em todo lugar, as pessoas que não estão preparadas para vê-lo. O mundo está cheio de oportunidades, gente. Tem gente que faz riquezas, que faz boas ações todo dia, a toda hora. E não precisa de apoio, de incentivo de ninguém. Por quê? Determinação da própria pessoa. Bom, e aí, realmente concluindo, a gente propõe o seguinte, viva o osso criativo. Tá certo? Depois que você administrar o seu tempo, vai sobrar um tempinho para você, e aí você pode trabalhar mais, ou optar por viver o osso criativo. E vai acabar obtendo desenvolvimento sem trabalho. O que que é isso? Osso criativo. Tá aqui. Uma boa viagem de avião, performance Portia América, cinema, teatro, festival de mantra, experiência fora do corpo. Então, tudo aquilo que te tira da rotina e que te leva para um momento de aprendizado a gente considera como sendo o osso criativo. E aí, fechando essa palestra, eu peço licença a vocês para jogar aqui um hino nacional que ele é regionalizado, tá? são três minutinhos e que mostra o valor que tem essa empresa no Brasil hoje, a Petrobras, a maior empresa da América Latina, tá? E que, para mim, foi o resultado desse processo de cuidar da saúde, de cuidar da liberdade, de cuidar da disciplina e na busca de dinheiro. não fiquei rico ainda, tá certo? Não que eu saiba que eu vá ficar ou não, tá? E aí, essa aqui foi a minha conquista. Essa. Essa. é uma conquista Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Eu queria agradecer a Iris a oportunidade, o pessoal do Novo Consciência, a ideia do nosso amigo aqui da Petrobras patrocinar. No que depender de mim, ela vai patrocinar, tá certo? A gente vai trabalhar para isso, a gente já trabalhou essa ideia aqui, realmente o encontro ele merece. Então é isso, agradeço a todos a oportunidade. Valeu.